Aleluia! O Senhor é bom! Aleluia! O Senhor é bom! Aleluia! Ele é fiel! Sua misericórdia não tem fim! Com seu sangue me purificou Sua morte me justificou Aleluia! O Senhor é bom! Aleluia! O Senhor é bom! Aleluia! Ele é fiel! Sua misericórdia não tem fim! Com seu sangue me purificou Sua morte me justificou Aleluia! O Senhor é bom! Vamos repetir! Eu estou alegre Estou alegre com Jesus Estou alegre com Jesus Estou livre das algemas Estou livre das algemas Que prendiam minhas mãos Que prendiam minhas mãos Aleluia! Livre da mudança Que calava minha voz Que calava minha voz Livre para Te adorar Livre para Te adorar Aleluia! Sim! Season 3 Livre para Te adorar Nos luta pecavam Que prendiam Vem aqui dizer que o Senhor é bom Ele é bom, Jesus é bom Aleluia, o Senhor é bom Aleluia, Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Não tem fim, não tem fim, não Com seu sangue me purificou Sua córdia me justificou Aleluia, o Senhor é bom 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 Aleluia, o Senhor é bom